Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos ao 24º e último episódio de 2023 da primeira temporada da série Discos que envelheceram muito bem ao passar do tempo. E sem mais delongas, vamos lá! E hoje eu vou falar do segundo disco de estúdio da banda inglesa de A.O.R. Que é a sigla de Adult Oriented Rock ou Rock Melódico E Rock Progressivo que é o Asia Com seu segundo disco que é o Alpha, que está aqui Que esse ano está comemorando, quer dizer, comemorou recentemente 30 anos de lançamento esse ano E esse disco foi o último com o guitarrista O guitarrista original, o Steve Howes do Yes Que é o último com a formação original E o Steve Howes saiu da Baneira 84 E também inclui o hit Don't Cry e também inclui as baladas como Então, o desmile que tem deixado os olhos em meu próprio tempo E eu vou fazer o que eu quero Eu faço o que eu quero Eu vou fazer o que eu quero E... E esse vídeo eu dedico pro, eu dedico pro, ah, lembrei, esse vídeo eu dedico pro Carlos Gobato do canal Edson Rock'n'Roll e pro Aldo Parts de França, que tem o próprio canal dele. E eu esqueci de um detalhe, o Carlos Gobato tem um canal dele que é mais focado em livros de história, quer dizer. E antes de terminar pra agradecer e desejar boas festas pra vocês e desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo, quer dizer, assiste o meu canal no Youtube que é joampedrorais ou arroba pedruxo, ative o sininho, quer dizer, deixa o like, ative o sininho pra dar as notificações e se inscreve no, e por favor, se inscreve no canal e seja inscrito, quer dizer. Muitíssimo obrigado, beijos e abraços. E até o ano que vem, na segunda temporada do Contos do, quer dizer, do Discos que Envelheceram muito bem ao passar do tempo, e até a próxima temporada, beijos e abraços, mais uma vez. Muitíssimo obrigado a todos. Até.